Olá, está no ar a TV Educa e Poujuca, a escola do futuro. Hoje a aula é de Geografia, direcionada para a educação de jovens e adultos, da fase 1. Portanto, estamos na aula 1 de Geografia, com o tema Lugares de Vivência, Zona Rural e Urbana. E a aula será designada através de mim, professor Cineval Santana, para vocês. Venham aprender. Percebendo, leia o texto e pense onde fica a casa de Dalila. Será que é na zona rural ou na zona urbana? Preste atenção. Olá, Dalila. Vamos brincar na minha casa hoje? Moro em uma casa pequena, com um que tal grande. Tem uma cerca em volta dela. Tem até o desenho da cerca, né? Abraços, Amália. Bem, vamos pensar nos elementos do texto. Ela diz que mora em uma casa pequena, porém, com um que tal grande e com uma cerca, um cercado ao redor. Portanto, essa casa é mais comum na zona rural ou na zona urbana? Percebemos que a casa é na zona rural. Por quê? É nessas áreas de maior quintal, é na zona rural. Que é áreas que tem maior extensão de terra. Que as casas têm grandes quintais. Vamos entender a respeito dessa zona rural, que também é chamada de campo. As pessoas vivem em sítios, chácaras, fazendas, etc. As casas não são construídas perto umas das outras. As maioria das pessoas que vivem na comunidade rural, trabalham cuidando da lavoura ou do gado. Seja plantando, colhendo e cultivando a parte da plantação ou criando gados. Criando animais. Há pessoas das áreas rurais que vão para os centros urbanos em busca de melhores condições. de vida, trabalho, habitação, sistema de saúde, escolas, etc. Como aqui acontece na nossa cidade. Há pessoas da área rural que vêm para o centro urbano a busca principalmente de escola e saúde. Tratamento na área de saúde. Outros vêm para morar por causa da necessidade de emprego. Já a zona urbana, como a gente pode perceber, a fachada aqui, né? E essa fachada é de que cidade? É a nossa cidade de Pozuca, pessoal. E aqui está a nossa avenida central, né? A zona urbana, também chamada de cidade, são áreas municipais que passaram pelo processo de urbanização. O que seria esse processo? Onde começa a ter centros comerciais, começa a ter o que? Calçamento de rua e mais aglomerados de casas e prédios. Nas cidades, as casas ou apartamentos são construídos mais próximos uns dos outros, urbanizando, aumentando o número da população nos centros urbanos. Por isso que o nome urbano significa de muita gente. Logo, algumas diferenças entre zona rural e zona urbana são A rural é utilizada para o desenvolvimento de atividades de agricultura, pecuária, extrativismo, que é a tirada de produtos da terra, como minério, silvicultura, conservação ambiental, turismo rural, que é o ecoturismo, que hoje é uma das linhas mais utilizadas, né? Dentre outras. Já a questão das zonas urbanas, possuem diversas infraestruturas, que muitas vezes não são encontradas no campo, como ruas e avenidas asfaltadas, calçadas, habitações industriais, hospitais, escolas, comércios, abastecimento de água, porque é muito, né? As redes de água, sistema de esgoto, iluminação pública, dentre outros. Portanto, isso é o que faz com que a zona urbana tenha uma característica mais própria de evolução, de crescimento da cidade. Pensando nisso, um fator importante a ser ressaltado é que uma depende da outra. Ou seja, as zonas urbanas adquirem produtos da zona rural, por sua vez, a zona rural adquire produtos e serviços oferecidos pelas zonas urbanas. Elas estão interligadas e uma depende de umas das outras. Por isso aqui a imagem mostra a urbana e a rural, e uma está interligada à outra. Pensando nisso, vamos revisar a nossa aula. A nossa aula está com as palavras-chave, lugares, que a gente percebeu, né? Sobre a questão dos lugares, que esses lugares são de zona rural e urbana. A questão da lavoura e do gado, que é característica da zona rural. A urbanização e a infraestrutura, que é característica da zona urbana. Sendo assim, vamos pensar no nosso desafio. É hora de aprender praticando. Portanto, anote o seu nome, a atividade, a data de hoje, e perceba. Escreva sobre sua casa a moradia e a zona onde ela fica. Portanto, perceba onde é a sua casa. É a zona rural ou zona urbana? Que é onde... O que ela tem? Será que ela tem porta, janela? Onde ela fica? Qual é o local que ela fica? O que tem por perto? Será que tem supermercado, padaria? Né? Quais são os comércios? Quais são as outras coisas que tem por perto? Analise bem onde fica a sua casa. Descreva o desafio. E eu agradeço a presença de vocês. E até a próxima aula. E até a próxima aula.